Instituto Edésio Passos Cidadania, Democracia e Liberdade Quando a gente fala em reforma, e os meios de comunicação insistiram muito nisso, dizendo que era uma reforma, uma modernização, a gente sempre pensa que reforma é a mudança de uma situação para outra e que pensamos seja melhor. Quando reformamos a nossa casa, nós reformamos para que ela fique mais bonita, mais confortável. Quando modernizamos o nosso celular, adquirimos algum com mais tecnologia, com uma câmera mais bacana e assim por diante. É isso, essas são as ideias que passam em reforma e modernização. Entretanto, o que aconteceu na CLT, na CLT que o Temer alterou, foi que nós tínhamos uma legislação que vinha de 1943, da época do Getúlio Vargas, que veio sendo alterada e modernizada e atualizada ao longo do tempo e que, portanto, respondia às condições existentes nas relações capital e trabalho no Brasil. E existe também uma outra situação que muito se confunde. Não, a regulação diminui os postos de trabalho ou dificulta a contratação. Não é verdade. O que aumenta ou diminui a contratação de trabalhadores é o desenvolvimento econômico. A legislação existe para fazer essa regulação. A reforma dá, então, essa impressão de melhoria. No caso da reforma da CLT, ela se comportou como uma reforma que reduziu e precarizou os direitos. E como se explica isso? Foram alterados mais de 117 artigos na CLT. Isso não foi discutido com muito vagar, com muita tranquilidade na sociedade. O Código Civil, que é uma lei importante na vida dos brasileiros, ficou mais de 10 anos sendo debatido no Parlamento. O Código de Processo Civil, que é uma legislação muito importante para os advogados e para a justiça, ficou mais de 10 anos sendo discutido no Parlamento. E a mudança na CLT foi discutida em oito meses. Sem diálogo social, sem ouvir as partes interessadas, sem ouvir as centrais sindicais, e adotando uma pauta única, a pauta das empresas. Basicamente, a pauta da Confederação Nacional da Indústria e dos Bancos, que fizeram alterações legislativas únicas e exclusivamente para atender àqueles interesses. E o que se espera de uma legislação é que ela faça a mediação entre capital e trabalho, que ela seja, sim, a síntese dos interesses dos trabalhadores, a síntese dos interesses empresariais, mas que possa ser essa regulação, esse meio termo entre capital e trabalho. Por isso, as reformas têm essas características precarizantes. E eu brinco e digo assim, a gente está vivenciando a trilogia da Hora do Pesadelo, do ponto de vista das relações de trabalho. A Hora do Pesadelo foi um filme de terror da década de 80 que fez muito sucesso. E eu digo o seguinte, a Hora do Pesadelo 1 foi a lei da terceirização, que alterou significativamente as relações de trabalho, então já foi o primeiro terror que os trabalhadores passaram. A Hora do Pesadelo 2 é a reforma trabalhista, que já foi implementada. E a Hora do Pesadelo 3 será a reforma previdenciária. Então essas três alterações legislativas remodelam, mas essencialmente flexibilizam, precarizam as condições de trabalho dos empregados. E por isso elas se transformam, convertem a relação de trabalho numa situação com menos renda, com menos previsibilidade na gestão do tempo desse trabalhador, dentre outras coisas.